Me desviei para o Xuxu, eu estou fora de Guadalupe, vamos nós! Fora de Guadalupe, gente! E a câmera está gravando, acho que ainda tem uns 30 minutos de gravação, mas é legal que eu botasse logo na vez, senão vai demorar a ter que botar o Power Bank no bolso, aí é que é chato! Vamos voltar aqui, a área segura... Vamos lá! Vamos lá! Com certeza vai virar a minha direita, minha direita na minha esquerda, correção... Tem que verificar de novo... Para ver onde é que eu estou me enfiando, ou seja, eu voltei para o bairro de Guadalupe... Ah, estou indo na direção certa... mais um pouquinho... e eu vou estar de volta a Guadalupe... e o caveirão ali na frente... e o caveirão ali na frente, gente! Agora deixa eu me guiar aqui... É... vai para lá... para lá... isso... vou para lá... tem aqui para frente... direita aqui... para lá... e o E vira... vamos ver se é... Vamos ver se é para cá... isso... e vira... isso... retornei à área de Guadalupe... caramba, gente! Vai soltar estranho... mas eu estou vindo para cá... é... vamos ver... tudo bem... Tá... tudo bem... eu aqui... se quiser vender do Brasil é para lá... é... aqui eu estou retornando... aqui eu tenho que voltar, gente... Tem que voltar aqui... para lá... é... para lá... vai direto... olha... estou perdido aqui... para lá... e... aqui... espera aí... Aí vira... tá... e para lá... então vira em frente... para cá mesmo... é... isso... agora sim... entra aqui... olha o caveirão lá... tudo ferrado... e vira para cá... isso... Isso... Beleza, gente... agora sim... retornando... agora sim... agora estou dentro do limite... de Guadalupe... tá... dentro do limite de Guadalupe... tá... aqui não dá para a gente ver que as ruas... parece que as ruas são... são planas... são planas... mas não são... que interessante... olha só... uma maior subida ali... Muito interessante... Vou parar aqui... para lá... uma sombrinha ali... muito interessante, gente... uma maior subidão ali... Olha... olha aqui na sombra... Rapaz... que... que... que isso e ventura, hein... Isso... vamos ver... bom... tá bom... Não está atrapalhando agora não... Bom... vamos lá, gente... continuando... Depois desse trabalho tê-lo... botei para carregar... a bateria já estava riando... E leva um tempo... se deixar a bateria se desceu... deixar se descarregar... para ele poder começar a conectar de novo... Agora não... agora está legal... Caramba... 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 Sem ofensa aos moradores Se de repente vir esse vídeo Talvez você vai dizer Não, Andressa, não fica ofendido não Realmente não é legal É igual lá em Bangu, tem um lado, tem outro lado O lado que eu moro É melhor do que o outro lado Bom, segundo o colega meu Aqui eu acho que eu tenho que ir pra lá Mas vou verificar novamente Pra eu não me perder Vamos lá Ah, eu tenho que botar aqui O polegar esquerdo Opa Opa Opa, 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 opa Tinha que virar mesmo Tinha pulado completamente errado Era pra lá mesmo, gente É pra cá mesmo Ah, agora sim Agora sim Caldinho de cana Caldinho de cana, gente Caldinho de cana Caldinho de cana Caldinho de cana Eu vou lembrar o nome Qual é o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? É pra cá mesmo Não, eu sei que não é ele Mas tu é pai dele Qual salgadinho que tem? Aqui, ó Queijo com alho, português, carne com queijo, carne, pizza, franco, lambira É frango, catupiry e caldo de cana. Deixa eu perguntar, acerta cartão aqui? É frango, catupiry e caldo de cana. É frango, catupiry e caldo de cana. Bom, vamos lá. É meio difícil não perceber o microfone do capacete, mas não sou quase incomodado. Agora, enquanto eu estava ali comendo um pastelzinho, em 12 reais, gente. Ai, cara, eu estou entupido de caldo de cana, gente. Nem queria comer tanta coisa, tanto caldo de cana assim. Bom, agora sim eu vou fazer, eu estou do lado de quem vai de Bangu para a cidade, eu estou do lado esquerdo de Guadalupe, tá? Olha só, voltamos novamente a ter sossego, gente. Presta atenção. Uma calma. Uma calma diferente daquele lado. Uma periferia, periferia do bairro. Agora, vamos até o final, aí eu volto de novo. Agora, vamos dar uma... Estou com o Power Bank agora acionado, tá? Estava chegando no limite de três horas de gravação. Se eu deixo ele apagar por falta de bateria, ele zera tudo. Aí tem que configurar de novo. Tinha que esperar uns dez minutos para ele poder pegar a primeira carga. Agora não. Entrou aqui, vai embora. Isso que eu digo para vocês. Fiemer Palmer. Fiemer Palmer. Fiemer Palmer 2 Pro. Quase que não sai. Fiemer Palmer 2 Pro. Com certeza vocês não ouviram. Vocês viram que tinha ali duas senhoras. Tinha uma loura, né? Escutei quando ela falou. Que ela tinha quarenta e sete. Nossa. Se ela dissesse que ela já tinha já uns cinquenta e sete, uns cinquenta e cinco, eu já ia acreditar. O tempo, ele atinge as pessoas diferentemente, né? Ela parece que nem... Ela está bem desgastada. Para quarenta e sete. É o pior se ela ver esse vídeo aqui depois. Sacana! Mas é. É da pessoa, né? Até que eu com sessenta e dois não estou assim tão caidinha. Não, ela não estava caidinha. Mas... Está vendo? Agora eu vou fazer aqui o zigue-zague. A gente conheceu lá de cá. Que é justamente esse que eu queria conhecer. E é interessante. Nesse ponto aqui... Nesse ponto aqui tem muita... Como é o que é o nome? Muito silêncio. E muita coisa interessante, né? Todo mundo vai ver. A pessoa quase não percebe a câmera. Porque todo mundo já está acostumado com câmera grande. Caramba! Reabasteci mesmo, gente! Reabasteci mesmo. Doze prata, mas valeu a pena. É, gente. Chega. Quando chega na minha idade agora. Espero que vocês cheguem. Vocês vão lembrar do André. Falar, é... O coroa estava certo. Parece que nós... Parece que agora, gente. A gente não faz parte do mundo. É muito estranho isso. A sensação é essa. Que você não faz parte do mundo mais estranho. É o que eu estou falando. Conte esse todo mundo, né? O mundo dos jovens e dos mais velhos. Muito estranho. Olha, está vendendo ali a casa. Olha lá. Ótima oportunidade. Está escrito lá. Ótima oportunidade. Preciso para vocês verem. Olha aí. Olha aí. Aí eu estou sigue-zagueando. Eu cheguei na rua principal, que eu estava descendo. A caudicana na outra. Vamos virar aqui. Vamos conhecer a outra parte. Que justamente era o que eu queria quando eu vim no mapa conhecer. Pensei um pouco do comércio. Nossa, casa bonita. Eu gostei. Tinha que levantar a câmera para vocês verem. Quer dizer, simples. Tão bonito, se não mais. Eu sei por que. Chamou a minha atenção. Tem mais igreja ali. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto